Olá de crianças, meu nome é Atila Póvoa, estamos aqui mais um dia da nossa série 700 dias do State of Decay 2, vamos ver o que eu tenho aqui, cervejeiro roubado, certo vou bater ela para dormir aqui para descansar um pouquinho pegar o Smith vamos com ele mesmo vamos com ele mesmo aqui é a torre do atirador para dar um suporte né, tem missão que é até relativamente tranquila, você chega lá no cara que roubou, você bota pressão em cima dos caras e aí normalmente os caras entregam, dificilmente sempre tem atrito, dificilmente tem confronto vou olhar para o mapa ali, me lasquei bom, vamos lá vamos lá a selvagem a selvagem está de longe ainda, dá para ver aqui logo a transmissão misteriosa, vamos ver o que você quer, maldito, salvaram, parará vamos lá 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 a transmissão misteriosa vai ficar para depois olha cara, outro enclave outro enclave aqui acerta olha o salvário ali é, vamos ver aqui esse mapa aqui é muito bacana, eu gosto muito dele é bem o visual dele é bem bem interessante bem bonito dá para dá para divertir bastante tem uma reviravolta ali que eu não sei nem qual é eu errei não, calma aí minha filha já eu passei uma coisa de cada vez deixa eu ver aqui qual é a reviravolta exaustão zumbi menos mal menos mal vamos lá bater perna lá para parte parte noroeste do mapa sul de robson não podemos esperar nossa coisa ficaria segura se não tínhamos suficiente é, Laura reclamei faltando espaço a menos dois de comida eita 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 tem um núcleo bem ali calma aí calma aí cataratas ao sul de robson olha o carro já está chiando barulho de carro velho essa próxima batida aqui vai começar a fumaçar de leve sair fumaça bem bem de leve daí para quebrar é um pulo eita eita não bate não meu filho vem bater no meu carro não que apesar de estar aqui é um kit a menos eita é ali ó então agora fazer voltinha aqui deixa eu preparar aqui porque são só dois eita 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 olha tranquilo acho que fosse aquele aquela missão que tinha só que e pegar os caras e enfrentar eles eles pipoca entrega vai eita é ah tá aqui olha não bate não então Esse lugar estava vazio. Você é o melhor. Núcleo aqui. Estação aqui. Pacote completo. Ó. A dor da morte. Dois selvagens. Três gritadores. Um inchado. E um juggernaut. Ah. Beleza. Por aqui. Deve ficar bem aqui ó. Deve ficar bem aqui o núcleo. Aproveitar a noite para o basicão né. Lute reconhecimento. Arrumar isso aqui logo. Para evitar de ter perrengue. Não é? Aí. Se for sair a noite. Se tiver chance meu amigo. Isso aqui no capítulo. Usa. Esse kit rápido. Avançado. A possibilidade de você se lascar é menor Olha a mulher aí A mulher está indo para o lado errado Se for a cervejeira, aquela que a gente ajudou Ele está indo para o lado totalmente errado Eu acho que está para cá mesmo Se for aqui, é do outro lado ali É da minha Não, não, não Aquela limpadinha básica né Tá aqui, jogou Baixou, carregou Marretou, tchau Vai aparecer um selvagem aqui Olha ele ali ó Não, não, não O que é isso? take the headshot zumbisada possuída ali bem power nível hard de possessão ver que negócio aqui não, beleza eu já pego um posto ali por aquela área ali a outra selvagem aí 1.700 metros quase vamos lá apesar desse carrinho beber um pouco mais do que o normal eu gosto muito dele pera ó por aqui tem deixa eu ver onde é que ela eu vou acabar com essa infestação esse núcleo aqui ó já achei aqui vamos embora deixa eu ver a direita ó ó ó ó ó eu vou tentar tô usando aqui é um refri magistral ó acabei de passar aqui e quebrar a cara dos zumbisada da armadura vou votar neles agora na próxima eleição que não fica ó que não fica ó com parada não eu tento mostrar aqui pra vocês aqui ó um jeito mais prático você jogar destruir núcleo matar zumbi etc e vó 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 um jeitão raiz chega dessa bordoada em todo mundo e vai na boa O cara está aqui Esse aqui é evitar perrengue É desse jeito Aí vem aquele ali Que me viu Os caras quando chegam perto Está lá Está vivo A mulher do garra vermelha Apareceu lá Decimiu o controle da minha equipe Está certo Cadê a maluca do garra vermelha Toma Você falou Vai estar usando o blocador Mas dependendo da... E como você... Veja cara Esse é o sangue Acho que é um métrico 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 Negócio assim Já Já Despertou o cara lá Gordou Métrico Eu não posso continuar Estão Estão Prático Toma Pronto Falei com a mulher Mas... Mas a missão Mas a missão não ativou Não Mas vamos lá Bora Aceitar a missão Olha ali Deve ter esse povo aqui Aqui em baixo Destruir o núcleo E passa lá É... É... É mesmo A gente vai em baixo primeiro Olha lá Esse aqui Depois que você detona o núcleo Você pode pegar ele por fora Vim aqui na manha Colou Jogou Carregou da potência Bateu Correu Carregou Carregou Tchau criatura Agora vamos lá na maluca do garra Bom que eu perda a base Você pode pegar um ponto 50 de lá Dá Mas dá pra sair Descendo o burduado Dessa missão Que você só tem que matar Vou colocar o caminho errado de novo A mulher do garra vermelha aqui Às vezes é mulher Às vezes é homem Nesse caso aqui é mulher Então Se você matar algum outro Aí sua missão vai falhar Então tem que matar só ela Olha Tem alguém batendo nos bichos ali Sai com aquele cervejeiro lá Que ele está lá no posto Aí ela fica bem naquela interrogação Zinho ali ó Eita estou sem munição Não Não me acho que é mulher do carro ali Pronto Pronto Agora aqui a gente pega as coisas da mulher do garra Aí a sorte nossa que eu subiu aqui em cima Ó Aqui Aqui Já está de boa Aqui já me serve Deixar combustível aqui né Ótimo Eu vou deixar isso aqui Equipar isso aqui Aqui E pegar isso aqui Aqui ó 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 Coloca aqui Pronto peça 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 guarda guarda repõe repõe aí pum mais um aqui cadê aqui embaixo nossa eu gosto já é inchado preocupa muito não porque já está na área de proteção aqui então tá tranquilo agora é só pegar as coisas aqui tem produto químico aqui e acabou acabou não sei se eu já lutei aquela ambulância ali vou levar um porque eu já coloco aí olha que beleza que beleza que beleza ambulância sempre tem esse kit kit médico aqui ó cadê ele? esse aqui ó primeiro socorro muito bom vai lá buscar o carro certo agora é só voltar né e pegar pegar ele vai te dar uma besta uma besta de caça acho que pode ser rendido 60 de peça e 10 flechas então tranquilo não esqueci de pegar foi a munição ó extraíra aí ó obrigado aí ó 60 e aqui beleza vamos lá para a base deixar isso aqui aqui aproveita repõe tudo agora se eu mato mesmo eu vou estragar o carro não esse aqui eu faço questão passa do lado buzina que deve ter uma chupelar aí ó soltou caiu morreu espalha logo ali né aqui agora aqui também aqui vai virar peça aqui vai para o armário não aqui vira peça não aqui vai para o armário ó vamos ver aqui aqui tem essa galera aqui em cima núcleo eu acho que tem para cá bora aí né pagão de noite peraí 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 vai sair assim na doida não aqui ó aqui ó você tá aqui não tá completo ali a infecção ó não tá abriu o contage então você só vem aqui e ó até pegar aqui também ó o curso de uma duas amostras de peste e um remedinho aqui ó você repõe tudo eu acho que tá pra cá sim aqui ó eu vou abrir o mapa aqui pra a gente ver que dá pra gente fazer bacana de dia não que você não possa fazer agora à noite mas a noite eu acho muito mais complicado que fica ficando muito escuro muito escuro esse mapa também muita gente reclamando não sou só só eu que jogo no xbox não é muita gente que joga no pc também mas o pc tem aquela possibilidade de você clarear mais fazer isso fazer aquilo tem um carro ali qual carro é rames aí fica mais tranquilo pra você enxergar agora não é que você bota meu amigo é escuro é escuro mesmo então tem hora que você tá vendo aí tá num breu e não sabe nem que tá se atacando se é selvagem se é zumbi comum um difícil 500 metros né chegando corta aqui pegou atalhozinho olha uma amostra ali como diz minha filha o cérebro papai o cérebro do zumbi daí minha filha aparece mesmo olha uma infestação a infestação aqui dá pra acabar com ela aqui na manhã vamos ver aqui na volta olha uma inchada ali já foi de mas ainda não tem que fazer mas não tem que fazer como eu tô consigo 5 6 ai o e vamos lá vim aqui na clínica Eu preciso de remédio e comida Comida é melhor Agacha Se tiver furtividade Eu tenho que fazer isso rápido Vai quebrar uma janela ali Carrega E sai vacado Eu to sem um bloqueador Mas vai chegar um selvagem aqui já já E a galera toda me vendo aqui O que eu vou fazer aqui Já olhei aqui na galera Ai no lugar tem bicho aqui dentro Pronto, ai você corre aqui Tchau Pronto Agora tá mais tranquilo Mais sossegado né Aí a punida Mola aplaud Agora dá até pra você passar lá ó Alimentando a peste Os mil pessoas estão gerando combustível dos depósitos de gás Ah não velho Isso aqui é aquele que os caras explodem Ourozo Ourozo Gostei não Ele é mesmo Me explode Ah cara Esse aqui pra mim é uma das piores que tem Deixa fazer um negócio aqui Aproveitar aqui Aproveitar aqui ó Opa não é coisa de quem tem toque Aqui ó pronto Pronto Agora que eu tiro esses aqui Fica tudo organizadinho aqui embaixo Ensino acessório e dois embaixo Cadê o carro? Tá ali Lanchado ali Ah criatura Vamos pegar tudo nesse núcleo aqui Não vou achar aqui um saco de combustível aqui Dando mole Ó pera deixa eu só pegar aqui O núcleo primeiro Isso aqui é bom cara Eu gosto de falar nisso Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas aqui Aumentar isso aqui Dois Caramba Aumentar a eficiência Aumentar aqui Aumentar aqui Perspectiva de sobrevivência Se tudo bem Saímos no passado Mais 33 de experiência por uma hora Não vou usar aqui Agendar a construção Mais duas de mão de obra E aqui 50% velocidade de instalação 25% Construção por 10 minutos 1 hora e 10 Então o que a gente pode fazer Então o que a gente pode fazer Deixa isso aqui mesmo Aqui só aumentar aqui minha influência aqui né Fazer aqui a divulgação Olha aí ó Aqui, aqui, aqui Peça 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 Vai cara Dois só Pronto Deixa ele pegar aquele Deve ser peça também Carro ficou amigo Eu acho que eu ia atacar o núcleo Ali né Legal de conta a ideia inicial Não era destruir nela É só localizar Destruindo a fomeagem Pronto Aqui Aí ó Abre aqui Já deu Mas tem Um aqui ó Vou rapelar isso aqui Pegar Pegar Aqui Tirar esse tempo pesado aqui Nessa brincadeira aqui faltam Nove núcleos Tem que faltar os nove núcleos E... Ué meu filho Aí E... Ainda tem que lutear eles né Os que a gente já fez antes Um ou outro aí já tá disponível Pronto E já deu Vou voltar no carro Vou voltar no carro Ficar menos longe Aí ó Já tá raiando E aí Vamos lá Aqui pertinho Pronto De volta e busca Do lado aqui mesmo Alco... Aqui... E... Marreta... Aqui... Pronto... Aí... Vamos ver O que mais Tem aqui pra cima Deve tá aqui Assim ó Pode botar um combustível Podia botar um combustível Podia também tá aqui Mas como é Aqui perto Tem problema não Não tem problema Não tem problema Eu nem quero saber o que faz o voce que é tão ruim A lá Não é lugar Não dá na fomeagem Lá vem Lá vem Lá vem O gordinho O gordinho Vou usar aqui Esse passo aqui é curto Sim... Abre a porta Tranglado aí É só pra tu fazer barulho Olha a galera aqui fecha aqui, vai na manha olha o brilho que está isso aqui carrega e desce a bordoada e vai simbora isso aqui são quantos? 3 a gente até acaba com essa galera ali você pode usar a manha da da granada de fumaça, você pode usar a granada de gás inchado 603 você pode ir na bruta aqui e descer bordoada vamos ver aqui esse cara aqui é bom que você ganha influência né o que eu recomendo vai enfrentar, vai ser só no pipoco mesmo eles te vendo toma aqui um bicho desse aqui só pode jogar molotov neles também que eles ficam se estribuchando e quando eles estiverem se estribuchando você desce a bordoada você usa você usa um desse aqui e te ajuda dificulta menos não é facilita não só dificulta menos ai ó tem encadinha vamos aqui aqui ó aqui ó você pode jogar tem que descar ó ai existe este bucho pronto tchau hostil vamos ver vamos ver aqui que a gente vai levar aqui condição de 556 pronto aqui vamos ver isso aqui mais condição de 556 isso aqui eu pego isso aqui também vale peraí ó 35 e esse quebrado aqui 32 então você fica você aqui além de ser mais leve ainda vem esse aqui deve estar armado mirou em mim olha lá uma pistola quebrada e um bicho velho desse aqui um cortador de grama tá certo agora sim nós vamos pra base aí ó quando você está usando o papel de odiador seu carro fica mais furtivo tem uma uma função quando você coloca aquela oficina especializada em algo caramba especializada em carros que aqui pra deixar o carro mais furtivo pra deixar o carro mais furtivo pra nem gastar vai morrer mesmo aqui só pra confirmar todo mundo indo pro saco temos aquele ali ah e esse aqui do exército do exército e aqueles da SWAT meu amigo não não acaba com fogo não vai sendo de Egernaut desperdício e dos grandes não compensa não então vem aqui ah não queria não mas um carro acho que é aquele Rammes né vou ler aquela hora ele mesmo tá começando a ficar com sono esse aqui como é garra o sono dele demora mais a fazer efeito né então o passarinho o passarinho já começou a dar aqueles bugs de imagem lá ó até não parece que está estacionado não parece que está estacionado não 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 é no State acho que vai falar porque você não guarda esses negócios tudo? Cara, um tanto de coisa na máquina a arma aqui, acho que ele tá fininho o negócio ali então deixa eu ver qual é a reviravolta ali os caras que explodem, onde é a questão perto do núcleo aqui claro, o escusador de rodovia aqui ó tem que limpar aquilo ali acabar indo com esse cara aqui mesmo, já faço até a festa ali no olha lá tá drenando combustível, se bem que combustível eu tô tranquilo aqui também né mas vamos dar mole não o pessoal tá perguntando por que você não usa então o olho zoom para enxergar a noite lá porque dentro da casa ele não funciona eu vou até esperar quando ficar de noite aqui no próximo dia se tiver oportunidade vou mostrar pra vocês aqui a noite ele fora de casa você vê beleza você vê tudo mas dentro de casa dentro de estabilidade local local onde você tiver lá não agora que preparar para um perrenguezinho que eu vou lá naquele negócio repara repara recomendo armar isso aqui sempre antes de sair para você não passar perrengue cara querendo ou não perrengue você vai passar aqui ó lá no posto e aqui tem uma horda horda da morte então o que que a gente pode levar joggernaut tem joggernaut o perigo maior é o joggernaut o resto é se vira lá quer ver então vou levar bomba de cano você pode levar uma dessa aqui e botar tudo para se lascar pode ali não vai precisar disso tudo não não é isso olha se quiser que eu vou mostrar para vocês aqui também levar umas duas aqui é as duas tá bom se não fica pesado demais apesar de eu não importar muito com isso olha lá agora você não sabe se o carro está com um tanque cheio eita esse um bugzão tem dois núcleos aqui perto um aqui ó e outro aqui então vamos nesse núcleo aqui esse aqui querendo ou não vou ter que ir na furtividade gente porque os bichos explode se você for tentar de agarrar meu amigo haja kit kit primeiro socorros porque esses analgésicos aí não vão dar não vão dar para suprir não preparar logo aqui tá ficando de dia e aí acontece as vezes o seguinte espera terminar sim beleza termina mas os caras que já foram contaminados durante e se você não matou eles continuam olha lá ó selvagem ali aí todo mundo de olho azulzinho é pipocante ali cadê o selvagem veio? não então bora então bora olha passarinhos estão cantando coisa fofa olha olha uma cabeçada ali todo mundo encostou e explodiu olha olha o juggernaut ali ó já vi que deu cedo aqui mesmo e aí o e see ele olha o o o o o Três... Três... Quatro... Sai, sai dai do meio cara... Aí ó... Isso ai é aquele negócio lá da explosão... Que eu falei... Aí ó... Vai no carro agora... Lê, lê, lê... Ah, eu vou encostar a pele nesse cara aqui... Olha lá, pega o fogo tudo... Tá faltando o que aqui? Ah, cuidado porque esses aqui do olho azul ó... Olha lá... Tanto que isso seja território do palco... Esse lugar nunca vai ser seco... Aí ó... Não cara... Não... O olho azul... Dei sorte pro bicho não explodir em mim... É... Tá faltando o palco... É... Explodindo o palco... Olha lá ó... Só encostou no bicho uma vez... Olha como é que ficou... É... Brincadeira... Olha lá... Você ia falar? Não... Tá tudo tranquilo... Olha os que estão de olho azul ainda... Ainda pega fogo ó... Deixa eu ver se esse aqui tá de olho azul... Tá ó... Aí ó... Viu? O negócio acabou... É só pra vocês verem... É só pra vocês verem... É só pra vocês verem que o negócio não é brinquedo não... Então... Não confia que acabou não... Que vai ficar por isso... Olha esse ali ó... Olha esse ali ó... Ai... Pega fogo em mim... Não bicho... Pronto... Olha esse cara aí que pega fogo aí ó... Olha lá... Você joga lá... Só... Destruir sem massa ó... Olha ó... Então... Em tese... Dá pra você destruir núcleos com esses caras bem ali ó... Outra infestação aqui... Destruir núcleo primeiro... Depois a gente... Limpa o mapa de infestação... Aproveitar aqui ó... Tem um carro aqui... Outro Ramiz ali ó... O Ramiz... Uma cabeçada ali dentro ó... Só os olhinhos... Agacha aqui... Vamos viver ali ó... Mata rapidinho... Pelas costas agachado... Tchau criaturinha... Que louco de surdo... Olha o cachorro ali... O cachorro encostou aqui... Borbulou ele... Cadê ele tonto... Aí ó... Entra... Fecha a porta... Quando ele... Quando ele... Corte na porta... Você arromba ela aí... Que... Que... Ele vai pro saco... Aquele olho azul... Ele pega fogo... Costou nele... Tem um carro lá... Vinagre... Deixa eu ver se dá pra gente passar por aqui... Pegou a garba aí... Caça na talha... Onde não tem... Isso tem mais né... Que eles nos valem né... No Mig e no Trumbo... Ah... Aqui tem um descidinho ó... Um descidinho... Olha lá... O trailer... Aquele ali... Fica num depósitozinho... Olha... O efeito do negócio aqui... Acabou... A iluminada aqui né... Pra ficar... Menos ruim... E... Olha... A defensa aí... Agarrando pela frente... Tem um selvagem aqui... Cadê ele... Hãos... Que arrosa... Lá... Lá... Sábio... É... Vá... Não dá pra ir! Vá... 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 oi isso vai todo mundo com o pau aqui oi foi foi ta cansado de ser ate lascado meu amigo os caras te pegaram aqui e fizeram a festa olha o brilho aqui, realmente aqui Agora que eu tenho um trabalho maluco, eu preciso trabalhar na minha raça ebria. Ok, eu preciso de praticar. É isso, corre! Não pule a cabeça! Pelo fogo vai explodir. Faltam quantos núcleos? 7. Onde é que será que eles estão? Vai lá para a base, né? Recompor. Olha o carro aí, ó. É brincadeira! O carro já foi maçando para tudo que é lado. O DJ é mais tranquilo, já tem uma infestação aqui. Dois gritadores e um selvagem. O lugar parece que é uma espécie de tempo. Vai para a cabeça! O que é que tem nessa? Ah, dois gritadores e um selvagem. É o nome que você gosta de dar. É a ponta na bicuda. Tchau! 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 Bora pegar aqui a munição. Se eu tivesse aqui, ó. Se eu tivesse aqui de 0.50. 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 Aparecia a munição da arma que eu estou. Joga lá para cima, ó. Aqui, ó. Você pode pegar e segurar a galera também, ó. E arregaça a cara deles aqui, ó. Aqui, ó. Você pega aqui, ó. E arremessa. Tem aquele jeito de arremessar também. Estilo. 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 Quer ver? Aqui, ó. Não. Esse aqui não. Ficou com perna. Não. Não arranquei, não. Eu arranquei a perna dele. Aí, ó. Ele vira lagartixa. Aí, você pega ele aqui, ó. Igual um saco de batata, ó. Aí, ó. Uhu. Peguei ele, ó. Esse aqui pega fogo. Aí, vai pegar todo mundo. Você pega aqui e joga a galera lá, ó. Aí, vai um pegando fogo em mim. Ó o meu saco de batata aqui, ó. Viu? Ah, o saco de batata. Aqui. Tá fraco. Bateu, ó. Rodou o marretão. Bateu. Caiu. Aí, quando os outros chegarem perto, ó. Você só roda aqui, que quem tá perto caiu também. Aí, você vai fazendo de um por um, ó. Não vai aparecer muito, porque você tá de... Tá com bloqueador. Aí, ó. Bateu um, caiu dois. Pronto. E assim, a gente joga os cara como saco de batata. Sete núcleos, ó. Ou aqui. Ou aqui. Tem. Aí, ó. Não mostra se arrumou. Não mostra nada. Então... É de vezes escuras. Eu sei mais ou menos, porque eu abasteci... Eu abasteci... Antes de sair, né. Eu não quero ficar por aqui por muito tempo. Eu não quero ficar por aqui por muito tempo. As meninas. Tem não, mas tem... Bomba de cano. Cadê aí, ó. 555. Cadê o cara? Aqui atrás, ó. Eu vou passar por aqui depois. O que você pode colocar pra minha nova bomba? Ocupando deêm. Deixo esses caras ir embora lá. Fazer logo aquilo ali. Fazer a missão. Acabando com aces invasão mesmo. Inclusive, acho até aqui. já vou deixar para ir para a base para dificultar não pela estrada errada vou passar lá só perto mesmo só para a gente ver aí ó nada já está aqui embora ela acabar com esse trem que é ligeiro mesmo prático prático eu falo que acaba os negócios mas o trem continua aí 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 e mata o bicho aqui joga carrega 1,2,3 tchau espero o selvagem chegar que ele vem ele vem o gordinho e o gordinho vai ser o seguinte vai entrar no carro ele vai pipocar aí aí ó aí ó 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 viu viu ai cê burro lá longe vamos pegar quem? vamos pegar o Fariskas é meu amigo ainda fiquei sem um carro, cadê o cara? o defunto está ali né? hoje a gente vai ficando por aqui com essa cagada que eu fiz e continuamos na próxima game play qualquer coisa eu recruta alguém, acho que não vai dar para recrutar não, aí tem um número máximo, só se fosse mais um ali, perdemos nosso lugar aqui, não tem nada não, hoje a gente fica por aqui, quem gostou curte aí comenta, compartilha, manda para os amigos, para os inimigos, para quem você gosta, para quem você não gosta, tá? um forte amplexo a todos, ele diz tchau criatura